Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Simon Elba e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais informações sobre o FIFA, pessoal. Na verdade, não é sobre o FIFA específico, mas sobre toda a série FIFA, pessoal. E é uma informação que eu tenho certeza que não vai agradar nenhum de nós que somos fãs do game. Que é uma informação que realmente vai mexer com todo o sistema, pessoal. Então já já eu explico pra vocês qual é essa informação. Mas antes, não esqueça de deixar aquele seu gostei, que você sempre me ajudou aqui na divulgação dos vídeos. E, mano, deixa agora aí pra você não esquecer de deixar depois, beleza? E também se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos que eu vou postando, mano. Que só tá vindo um vídeo show de bola aí pela frente. Então, mano, vamos lá começar. Bom, pessoal, antes de tudo eu quero dar um agradecimento especial ao Paulo Henrique. Tô até mostrando aí a mensagem que ele me mandou. Porque foi ele que me mandou essa ideia de vídeo. Na verdade, ele me mandou o artigo da arte virtual que eu não tinha visto. Ele me mandou quinta-feira. Só tô gravando hoje porque eu aproveitei esse feriado prolongado que teve semana passada pra estar viajando. Então, quero dar um agradecimento especial a ele por ter me mandado. Já vi que alguns youtubers já gravaram, não vi os vídeos deles, pra eu ter minha opinião formada. Caso você queira aparecer aqui e queira ganhar um salve especial, não esquece de deixar uma ideia de vídeo aqui nos comentários. Ou então, manda pro meu e-mail que tá aqui na descrição. Que eu vou estar mostrando você no vídeo e ter uma ideia bem criativa pra eu estar trazendo pra vocês, beleza? E mais fácil que você mandar pelo e-mail, que lá fica mais fácil de ouvir, beleza? Então, vamos lá começar, pessoal. O que que é isso que eu falei pra vocês que é uma notícia muito ruim pra nós que jogamos? Na verdade, o FIFA, pessoal, na verdade, isso é uma notícia que pode muito bem se concretizar. Porque a própria EA, o próprio representante da EA, se pronunciou oficialmente que eles estão pensando nessa hipótese. Que o FIFA pode ser lançado de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos. Ele pode parar de ser lançado anualmente, pessoal. Bom, vou explicar pra vocês primeiro e depois eu dou a minha opinião sobre isso. Mas, primeiramente, é de explicar de onde tiramos essas informações, pessoal. Eu vou explicar pra vocês que isso é uma péssima ideia, não pra nós jogadores. Mas sempre é eles que lançam o jogo. Porque, simplesmente, quando passam 7 ou 8 meses de FIFA, vocês sabem que ninguém aguenta mais jogar esse jogo. Ou eles acham que FIFA é que nem GTA que está sempre na moda. Que é um jogo de mundo aberto que ninguém nunca enjoa. Não, pessoal. É claro que se o FIFA for lançado de 2 em 2 anos, no mesmo estilo como já é o UFC que nós vemos, né, pessoal? Lançando de 2 em 2 anos, ninguém vai aguentar jogar FIFA e ele vai ficar muito esquecido, né, cara? E se o PES lançar anualmente, o PES vai passar o FIFA, mano, tranquilamente, né, pessoal? Então, vamos lá. E, bom, pessoal, isso daí não passa só de rumores de nós fãs, mas sim a própria EA já está considerando essa hipótese. Ao conceder em entrevista a Bloomberg, o seu da empresa, o Andrew Wilson, afirmou que em algum futuro próximo, talvez não no FIFA 19, mas lá para o FIFA 20 ou 21, o jogo FIFA pode ser tratado como um serviço. Isso não se adequa só ao FIFA, pessoal, porque pode ser considerado a todos os outros jogos da EA, tipo Maiden. E ele falou que os jogos não serão lançados uma nova versão de ano em ano e sim podem sofrerem constantes atualizações que deixam o jogo vivo por anos. Isso são palavras dele. Ou seja, pode ser que lance um jogo e vão recebendo updates, updates que melhorem algumas coisas ou outras, e uns dois ou três anos depois eles podem lançar uma nova versão do jogo muito melhorada. E, bom, pessoal, ele ainda citou que com o avanço da tecnologia nos próximos dois ou três anos, podemos ser mais facilmente, os códigos do jogo ficarem bem mais acessíveis para serem atualizados, tipo ni DLC ou ni Updates que eles vão lançando com o decorrer do tempo, e sem ter a necessidade de lançar um novo jogo e uma nova versão de um em um ano, pessoal. E, bom, vou explicar mais ou menos na prática para você que não entendeu isso que eu acabei de citar. O jogo pode ser lançado da mesma forma em que já é lançado ou UFC ou NBA Live, vocês estão ligados? Tipo, lançando de versão, tipo, UFC 1, depois de dois ou três anos eles lançam a outra versão, UFC 2. E ele cita que, na verdade, eles vão lançar um jogo e, depois, eles podem ir, com o decorrer do tempo, para as pessoas não enjoarem do jogo, eles vão lançando atualizações que mexam na gameplay em si, né, pessoal? Que lançam, tipo, DLCs, melhorar a jogabilidade e façam mudanças realmente bruscas, pessoal. E isso, na verdade, não sei se é realmente muito atrativo, ao invés de lançarem jogos anualmente. Porque eu tenho certeza que essas DLCs não farão tantas mudanças como fazem em uma versão ou outra de jogo, né, pessoal? Aliás, apesar de eles não mudarem tanto de uma versão para a outra, isso pode ser bem atrativo para algumas pessoas que não têm condições de comprar um jogo novo todo ano. Ou seja, comprar um jogo só e ir recebendo atualizações, pessoal. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Sinceramente, eu acharia melhor que eles não mexessem nesse quesito, continuassem dessa forma lançando um novo jogo anualmente. Sem falar que as vendas poderiam cair muito, né, pessoal? Já que eles fariam só um jogo e iriam lançando atualizações para ir melhorando esse jogo, né, cara? É uma novidade que realmente mexeria muito na série FIFA, pessoal. Em todos nós que jogamos, mano, sofreria graves consequências. Porque isso é uma coisa que não é pensada assim de uma hora para a outra. Tem que ser muito estudado, tem que ver a opinião de todos os fãs que jogam o game e ver se isso realmente será bom para todos nós. Bom, o vídeo de hoje foi rapidinho assim, só foi para falar essa informação, pessoal. Então não esqueça de deixar aquele seu like aí embaixo, que está sempre me motivando a trazer mais vídeos aqui para o canal. E também não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos que eu trarei daqui para frente. Não esqueça de mandar uma ideia aqui de vídeo aqui nos comentários ou no meu e-mail que está aqui na descrição, velho. Ou então está aparecendo na tela para ficar mais fácil para você, beleza? Eu vou ficando por aqui, galera. Até a próxima e... Tchau, tchau. Tchau. Música